No quarto ano, o corpo deste aluno que vem sendo trabalhado constantemente, já tem consciência de sua base técnica, ou seja, já se coordena braços e pernas, já tem um conhecimento das suas linhas clássicas, posições e direções a serem tomadas em sala de aula. O passo seguinte é a solidificação desta técnica, onde a musculatura estará pronta para receber novos desafios, novos passos e diferentes dinâmicas. O mesmo acontece com as meninas, nas pontas. Damos um exemplo nos petits alegros, ou pequenos saltos. O que era simples vai passar a ser batu. No caso, glissade, GT simples vai ser glissade, GT batu, como veremos no exemplo a seguir. Todos esses passos são passos executados no centro de Stanford. dentro da sala de aula, logo depois do bailarino ter feito todo o início da aula em uma barra. Dando continuidade aos desafios deste quarto ano, temos o adagio, que também é construído por partes. É um dos movimentos mais difíceis e mais lindos do balé clássico, onde o bailarino trabalha sua força, seu equilíbrio e sua leveza, como veremos no exemplo a seguir. O adagio é um dos movimentos mais lentos e delicados do balé clássico, onde a bailarina ou o bailarino trabalha sobre uma única perna. Percebam a leveza dos braços e o mínimo movimento do tronco. Neste promenade, que significa um passeio em volta de si mesmo, o corpo continua leve, a força aplicada nas costas, no tronco e a firmeza no centro do abdômen é imperceptível. O balé não se conclui apenas na técnica dos passos. Nele estão embutidas outras artes, como música, teatro, mímica, balé moderno e balé contemporâneo. Conquistando os novos desafios e armazenando mais técnicas, o bailarino finaliza seu quarto ano pensando na etapa seguinte. É o momento em que ele deixará de ser apenas bailarino para ser bailarino intérprete, onde ele começará a desenvolver o seu lado artístico. O sonho de todo bailarino é entrar para as grandes companhias do mundo e dançar os grandes balés de repertório. No quinto ano, além das aulas, que serão diárias e um pouco mais dinâmica, o bailarino estará desenvolvendo o seu lado artístico, estudando as variações de repertório que lhe foram dadas. É no quinto ano que poderemos ver as combinações dos passos juntamente à técnica clássica, como veremos no exemplo a seguir. Percebam que a bailarina, juntamente à sua técnica clássica, ela executa as combinações dos passos, dando graciosidade e leveza ao movimento. Em seguida, veremos um adagio, um movimento lento e delicado. Aqui, vocês poderão ver um adagio mais elaborado, com movimentos ligados e com um grau de dificuldade um pouco maior. O bailarino precisa estar com as costas firmes e a perna de base estabilizada e forte, para total controle do corpo. Os braços continuam leves e delicados. Muitíssimo importante ouvir a música, pois ela enriquecerá todo o movimento. Mais uma vez, o passeio em torno de si mesmo. Muitíssimo importante, toda a finalização no balé clássico. Não podemos deixar de salientar que no quinto ano, principalmente as meninas, se tem um trabalho maior nas pontas, enquanto os rapazes trabalham as baterias e os grandes saltos. É nesta fase que os bailarinos começam a trabalhar um dos passos mais esperados e desejados por eles. As meninas, os foetes e os grandes etés por developers. E os rapazes, as baterias e os grandes saltos, como veremos a seguir. Percebam a estabilidade da perna de base, a força, a firmeza das costas, a altura da perna que está no ar e a agilidade da cabeça. Neste passo, o bailarino está decompondo o fouet-de-sauté. Primeiro, parter, depois passando pela meia ponta, amler, e por último, saltando. Primeiro, parter, depois passando pela meia ponta, amler, e por último, saltando. Depois de muitas horas de ensaio, de aula, depois de errar, cair, levantar, tentar novamente, é hora do bailarino dançar, emocionar e tocar. É hora do palco. 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 Amém. 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 Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais dessa trajetória que é o balé clássico, e como eu havia falado para vocês, o balé clássico não se resume só à técnica dos passos, ele abrange outras artes, como música, teatro, mímica, dança moderna e dança contemporânea. Oficinas de arte, venha fazer parte!